Muito bem, este é a Conexão Futura, ao vivo aqui na tela do seu canal Futura. E também na internet, acesse o nosso site futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação. Estamos na semana do meio ambiente e o brasileiro nunca viveu tanto em áreas urbanas. Segundo o levantamento do IPEA, a parcela urbana da nossa população cresceu de 58% em 1970 para 80% no ano 2000. E a previsão é que o crescimento populacional dos próximos 30 anos ocorra somente nas grandes cidades. Aliás, isso já vem acontecendo. Entre 2013 e 2003, a cidade de São Paulo, por exemplo, ganhou mais de 1 milhão de habitantes. E aqui no Rio de Janeiro, quase meio milhão. Tendo em vista os desafios do crescimento e as peculiaridades da dinâmica das cidades, estreia hoje aqui na programação do Futura, no Sala de Notícias, uma série sobre desenvolvimento urbano. São 10 episódios que apresentam dados sobre infraestrutura, habitação, mobilidade urbana, transportes e uso dos serviços e espaços públicos. Além, é claro, de curiosidades históricas, como é que as cidades chegaram a ser como são hoje em dia. Então, no Conexão de hoje, a gente vai ampliar um pouquinho essa discussão sobre o crescimento e as alternativas para as populações que vivem em zonas urbanas. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o professor Luiz Fernando Janot, que é conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Janot, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Muito obrigado. Tudo bem. Obrigado a você pela presença. Ao meu lado está aqui a socióloga Lúcia Lippe, ela é professora associada do programa de pós-graduação do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Lúcia, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado. E também conosco no estúdio está o arquiteto e urbanista Dietmar Stark, que é também artista plástico, colaborador de planejamento de projetos da Empresa Municipal de Urbanização, a Rio Urb. Tudo bem, Dietmar? Bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, mande mensagens, compartilhe essa história com a gente pelas redes sociais. Temos aí Facebook, que está aí na sua tela. Canal Futuro Oficial é o nosso post. Ou ainda Twitter, arroba Canal Futura. Tem também o telefone bom e velho, número de 0 operadora 21 2273 5020, que você já tem aí na tela para ligar para a gente desde já. Bom, eu quero começar aqui já mostrando um trechinho. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, lá no site do Sala de Notícias, você já tem disponíveis alguns dos programas, inclusive o que estreou hoje aqui na faixa do Conexão já às 2h30 da tarde. Tem reprise logo mais das 15h para as 9h, mas você não precisa esperar nada, não. Entra aí no site, ó, futura.org.br barra Sala de Notícias. Você encontra aqui Desenvolvimento Urbano. E logo abaixo já tem aqui o primeiro episódio, o crescimento das cidades e a periferização está disponível aí. Já vou começar rolando um trechinho aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá, deixa eu dar um play aqui. E está rodando. A gente está sem áudio nesse momento, que eu vou consertar em dois segundos. O programa ao vivo tem dessas questões. Agora sim, vamos lá que está com áudio. As áreas mais desvalorizadas, as áreas ambientalmente mais sensíveis, encostas, topos de morro. É a pauta de opção de alternativas formais que são oferecidas à população de baixa renda. O que são alternativas formais? São as casas que têm a luz elétrica, tem o serviço de água, tem saneamento, assim por diante. Esse conjunto, esse hábitat que a gente está falando aí, ele não é acessível, não há suficiente oferta a preços acessíveis desse bem para a população compatível com a renda que é da população. Então, essa discussão segue no programa, é só um molhinho para você ficar com vontade de assistir o programa na íntegra. Quero começar perguntando para o Janô, a gente viu aqui essa questão, como o nome do título desse episódio de hoje é a periferização. A cidade vai crescendo para as periferias e muitas vezes dentro do centro da cidade tem espaços que poderiam ser habitados e não são. Agora, tem como entender o porquê as cidades, normalmente no Brasil, as grandes cidades funcionam desse jeito? No centro é uma região um pouco mais com a concentração de população com uma renda um pouco maior, como bem disse o nosso entrevistado ali. E vai crescendo a população mais pobre ao redor da cidade. Por que as nossas cidades são assim, Janô? Eu acho que é sempre um desafio quando se fala sobre cidades. A complexidade da cidade contemporânea, principalmente, é enorme. Nas relações que qualquer cidade tem hoje no mundo, todas elas estão relacionadas, estão interligadas. Toda a problemática de uma cidade extrapola muitas vezes o seu próprio limite territorial. Agora, é importante deixar claro que as cidades são e serão, até prova em contrário, o retrato fiel da sociedade que nela está instalada. Se você quiser olhar uma cidade e referenciar essa cidade, você talvez, através dela, vai entender melhor o que sociedade é essa e como ela se comporta com todas as suas idiosincrasias dentro daquele território. Então, nisso, uma sociedade mais justa, você talvez tenha uma cidade mais justa. Uma sociedade onde você tenha contrastes mais acirrados, evidentemente que esses contrastes vão aparecer. É importante frisar que, ao olhar uma cidade, no meu modo de ver, a gente tem que olhar como profissional de uma maneira de um... com uma certa isenção ideológica. Nesse sentido, eu queria deixar claro que qualquer opinião que eu estou fazendo aqui não tem nenhum viés político partidário. Eu posso ter as minhas preferências políticas, mas não são as preferências políticas partidárias. Eu acho que, muitas vezes, é esse viés ideológico que tem desviado, muitas vezes, a conduta das cidades. Eu acho que os rumos que os políticos, às vezes, levam à cidade é, sobretudo, por questões, às vezes, políticas e ideológicas. Então, as cidades são, como são, de certa forma, por decisões ou falta de algumas decisões dos políticos, principalmente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o político, dentro do regime democrático, é ele que representa a vontade daquela sociedade. E como que ele representa essa vontade, precisa saber quais são os interesses que ele vai priorizar dentro disso. Muito bem. Então, eu acho que é realmente por aí que a gente tem que começar a entender e começar a refletir sobre a cidade. Importante. E, Lucia, você também como socióloga, entendendo um pouco mais da movimentação das pessoas, né? A gente sabe que, é claro que a pessoa, se fosse escolher, não gostaria de passar aí duas horas de deslocamento da sua casa até o seu trabalho. Muitas vezes, isso acontece nas nossas grandes cidades. Agora, como tentar entender um pouquinho esse quadro atual da cidade brasileira? A única coisa que eu poderia, talvez, acrescentar à discussão é que essas cidades, particularmente no Brasil, mas não só no Brasil, cresceram muito rápido. Quer dizer, se você pegar 1950 em diante e depois outro pico desse crescimento, 1970, 1980, é uma maluquice, entendeu? Quer dizer, não sei se alguma cidade estaria preparada para isso tudo que teve. Seja porque teve primeiro a migração Nordeste para o Centro-Sul, depois, quando construíram a Rio-Bahia e mais gente, e teve este crescimento que é, mesmo hoje em dia, quando se pensa o crescimento do Rio de Janeiro, da cidade como um todo, ele não está crescendo muito, mas você olha, são determinadas regiões periféricas, mesmo que estejam sendo a cidade, as sub-habitações do centro da cidade, essas que crescem muito mais. Porque tem espaços, mesmo no Rio de Janeiro, que não tem mais para onde crescer, né? A população já está muito grande em áreas pequenas. Então, essa aceleração é muito, transtorna, quer dizer, eu concordo que na cidade o papel do poder público é fundamental, porque a cidade é onde o espaço, é o espaço público por excelência, né? Então, é óbvio que o papel do poder público é fundamental. E cada vez que ele não atua ou atua de forma errada, equivocada, tem muitas consequências, né? Mas eu acho que essa aceleração é uma das coisas que está criando esse problema que nós estamos vivendo, que é o tempo de não mobilidade, não é o problema de mobilidade, é não mobilidade. As pessoas gastam horas e horas e horas para vir trabalhar, né? Então, isso é uma coisa seríssima que está acontecendo. E tem o custo de tudo isso, não só para o meio ambiente, mas também para a própria vida da pessoa, custou para a saúde das pessoas, desgaste muito grande, né? Você falava do trânsito e mobilidade, Rio de Janeiro aí saiu numa pesquisa recente que está entre as piores cidades no mundo em termos de trânsito. Agora, o Dietmar que está aqui com a gente, jogar bola, batata quente para a mão do Dietmar agora, que representa também a conselheira aí do colaborador de planejamento de projetos da empresa municipal de urbanização aqui do Rio, a Rio Urb. Então, como repensar essa cidade que cresceu tão rápido, como disse a Lúcia, tem esses problemas enormes de infraestrutura, de deslocamento e tem que mudar com as pessoas vivendo na cidade, com as pessoas... Ninguém vai sair da cidade para refazer o Rio e a gente voltar, né? Com certeza. Eu penso em que o poder político e econômico da nossa cidade, historicamente, nunca teve grandes interesses mesmo de dar prioridade, o que realmente tem que ser prioridade para se resolver. Na sua opinião, o que é prioridade numa cidade? A prioridade é quando você, num lugar, numa cidade, você consegue detectar visivelmente que ali existe um problema. No caso nosso, temos vários. Um dos principais é o problema da desigualdade social, é o problema do inchamento da cidade através da ocupação de pessoas que não estão vivendo à margem. Isso historicamente, né? Somos nossos sociólogos, nossos pensadores que sabem se basear em cima disso, mas nós temos que ter uma vontade política, né? Nós não somos Nova Iorque, nós não somos Berlim, não somos Paris. Por isso, para a solução que eu vejo, se nós colocássemos o desenvolvimento urbano, a evolução urbana, como se fosse um jogo, nós teríamos que pular algumas casas, algumas etapas. Essas etapas de evolução. Nós não podemos fazer o mesmo caminho das outras grandes cidades que já tiveram sucesso. Essas etapas seriam que nós tivéssemos que avançar algumas que estariam, que fariam que nós estaríamos na frente de novo, né? Ou seja, hoje existem vários conceitos contemporâneos, né? De habitabilidade, de cidade, a nível de ambiente, de clima, de sociais. E nós temos que, de mobilidade, por exemplo, se nós queremos construir os mesmos sistemas de rede de metrôs que tem em Paris e em Nova Iorque, vamos demorar quantos anos? 50, 100, 200, 500, né? Então, não é essa. A questão é a gente começar a utilizar, então, novos parâmetros contemporâneos que estão em discussão a nível de mundial. Alguns estão começando a botar em prática, mas nós temos a chance de botar em prática, porque nós temos um talento natural. A cidade do Rio tem um talento natural para ser uma cidade voltada para uma cidade mais aberta a nível de meio ambiente, a nível de clima, a nível de futuro, né? Então, eu vejo nesse sentido, assim. Não mobilidade mais no sentido mais padronizado, como a gente conhece. Muito bem. Deixa eu rodar mais um trechinho do programa que fala sobre o lado da periferia crescendo muito no Brasil. Vamos colocar aí na tela rapidinho, para a gente ver um... Veio a inchar ainda cada vez mais e ir faltando escola, creche, para atender as novas necessidades dessa população que chegou, desde 2003. Então, desde 2003, a população aqui praticamente está abandonada. Tem horas que o pessoal fica horas e horas no ponto de ônibus, esperando um ônibus, e não consegue, quando vem aquela... aquela buca, né, o pessoal ali dentro. O outro lado da moeda é que, quando vem a urbanização, não se tem um tratamento diferenciado. O que falta realmente é uma discussão séria da política de desenvolvimento, tratando os diferentes de formas diferentes. Mas essa provocação, só mais um trechinho mesmo para você assistir depois do programa na íntegra. Aqui fala nesse trecho do documentário sobre cidades que, enfim, por conta de investimentos, seja na área do petróleo, construção de portos, atraem muita gente para essas cidades, porque normalmente é isso, né? A pessoa vai para uma cidade porque vai ter emprego, espera melhorar essa renda, melhorar a qualidade de vida dessa família. Normalmente, o que atrai alguém é se mudar de cidade onde mora, né, Janot? Eu acho que o mundo, a cidade, mudou o seu paradigma em 1980, quando o sistema econômico mundial se transformou. Nesse momento, em 1980, época Reagan, Margaret Thatcher, se estabeleceu no mundo a prioridade do econômico sobre qualquer coisa. Aquela era dos IUPs nos Estados Unidos, o capitalismo, a especulação... E isso prevalece até hoje. E como, às vezes, subproduto disso, muitas cidades vão seguindo esse modelo. Então, a cidade deixou de ser tratada, principalmente pelo poder público, com uma visão maior de planejamento. E sim, a cidade passou a ter tratada por interesses, às vezes, imediatos e principalmente mercadológicos. Nesse sentido, eu cunhei uma expressão que eu estou adorando citar, porque ela é até bastante debochada, que é pragmatismo de resultados imediatos. É isso que as caras estão defendendo hoje. Quando você alega que uma cidade precisa de planejamento urbano integrado, e quando eu estou falando integrado, não é integrado entre as suas partes, só não. É integrado com a região metropolitana. Você não pode pensar o Rio de Janeiro sem pensar a região metropolitana. Não sei se você sabe, mas entram e saem por dia no Rio um milhão de pessoas para trabalhar. Que não moram na cidade e se deslocam. Em São Paulo, por exemplo, a cidade tem mais de 12 milhões, mas se contar a região metropolitana de São Paulo é quase 20 milhões de pessoas, é muita gente. Claro. Então, quando chega nisso, o que você tem que ter? Tem que ter planejamento. Sabe o que acontece? Por essa lógica que eu digo do pragmatismo, de resultados imediatos, é que o planejamento são coisas de longo prazo e não interessa no resultado imediato você pensar a longo prazo. Então, as pessoas pensam um palma diante do seu umbigo. Então, sai essa porcaria. Se depois ficar uma droga, demora e faz outra. O mercado circula como ele quer pela cidade, por onde quer. E continuando muito, eu gostei muito do que Lúcia e Dieter me falaram, eu acho que é importantíssimo ter um planejamento aonde no planejamento, o orçamento desse planejamento é que vai definir as suas prioridades. E as prioridades podem ser sociais, principalmente nos lugares que não tem. Ao contrário, nós estamos vendo as cidades se expandirem quando elas deviam se concentrar, que é uma tendência mundial. Quando se expande a questão do meio ambiente, do esgoto, do saneamento básico, do transporte, vai para o brejo, meu caro. E a cidade se expande sem uma infraestrutura em nenhum dos locais, né, Luciano? E a questão que eu acho de saneamento, da falta de saneamento, é uma coisa, né? A gente fez um programa recentemente com base em um estudo do Instituto Trata Brasil, mostrando que se a gente seguir o ritmo, que estamos agora em 100 anos, a gente ainda não vai ter o saneamento básico concluído no Brasil todo, nas grandes cidades. Ou seja, precisa de verdade decisão política e investimento e foco nisso. Agora, como você bem disse, o que dá voto, o que vai manter o governo no poder? Será que é investimento em saneamento? Acho que foi até uma discussão que a gente trouxe aqui para o Instituto de Recentemente. Exatamente isso, que não leva em conta isso, né? Mas agora acho que a conta vai chegar, né? A conta está chegando, a gente não sabe ainda. Pode ser que nós não tenhamos que pagar nós aqui, mas daqui a pouco, você possivelmente já vai estar, você vai chegar nessa conta. Mas eu acho isso importantíssimo e mais, quer dizer, por outro lado, o que eu vi? A cidade, quer dizer, neste mundo em que você tem, de um lado, uma conexão global muito maior, entre as cidades, inclusive. E um certo enfraquecimento do poder nacional, há também uma expressão, cunhada por um especialista, que chama, que nós estamos vivendo no mundo global, que é global com local. Quer dizer, é ao mesmo tempo, você tem conexões entre o mundo, a economia, a cultura está conectada e, ao mesmo tempo, aquela cidade conectada com outra. E a única coisa que eu gostaria de acrescentar nisso é que essa cidade, que tem esses déficits de transporte, de mobilidade, de saneamento, precisa, e, de outro lado, ela está cada vez mais, essa população que vive nessas regiões, essa população está tendo uma expressão cultural muito mais forte e reconhecida que não tinha antes. Quer dizer, as manifestações da vida, da cultura, da música nesses lugares. E eu só lembro... Isso tem muito a ver com as condições que a pessoa encara no dia a dia na cidade. Então, isso vai influenciando... Mas, de alguma forma, ela está conseguindo exprimir a carência ou a necessidade. Quer dizer, é interessante se lembrar que, hoje em dia, na Globo, você tem duas novelas centrais, que uma é sobre Paraisópolis e a outra é sobre Babilônia. São duas grandes comunidades. Entendeu? E isso, alguns anos atrás, seria impensável. Agora, a gente pensando em reconstrução em tempos e prazos, Dietmar está aqui no estúdio com a gente e estava em Berlim no momento da queda do muro, que foi um marco para a história mundial e a gente, quem visita Berlim hoje em dia, não imagina que há 25 anos aquela cidade estava completamente destruída. E, hoje em dia, é uma referência em transporte público, em moradia. De que forma a gente pode ter um pouco de esperança também em que é possível a gente se reconstruir ou reconstruirmos as nossas cidades, mesmo sem passar por uma guerra, exatamente? Mas o problema seria um pouco menor de isso, né? Vamos lá. Deus me livre. Não é nossa guerra, infelizmente, né? Eu vejo, sim, que o grande legado de Berlim, da unificação, é a queda do muro no sentido de que as coisas podem se transformarem muito rapidamente, mais do que nós imaginamos. Existe um conceito que diz, não, você, todo o processo é muito demorado, todo o processo demora décadas, e, na verdade, ele pode ser muito rápido, assim, ele pode ser de um dia para outro mesmo. Muros caem e nós temos muros invisíveis aqui, foram muros concretos, mas a gente tem muros invisíveis que podem ser derrubados, sim, com vontade política. Eu vejo, assim, com a questão urbana, a questão de o que fazer aqui no Rio, assim, como nós somos um talento natural. Nós temos que criar, uma estrutura para que se melhore e reaproveite isso. A paisagem urbana é muito degradada. Quando a gente fala em inclusão social, é o que a gente quer, a gente quer uma sociedade mais justa, mais inclusa, que todo mundo participe da mesma festa e possa realmente desfrutar, que a gente possa compartilhar todo esse espaço urbano. Nós temos que democratizar a cidade, temos que democratizar os serviços, mas não basta somente é você espalhar esses serviços e esses equipamentos como se fossem caixos de sapatos, sem cor, sem cheiro. Nós temos que realmente criar espaços que façam que as pessoas se fascinem. Grandes cidades foram construídas pela fascinação. A Berlim, depois a queda do muro, foi a fascinação, foi a euforia que reconstruiu o Berlim. Logicamente, do lado econômico, político, enfim, mas a euforia, a vontade da sociedade. E esse espírito jovem da cidade permanece até hoje. Exatamente. E o que nós temos que plantar aqui no Rio é justamente essa nova emoção nas coisas que nós construímos. Quando o serviço público vai construir uma escola, o maior sucesso dessa escola é que as crianças entrem nela e não queiram mais sair, você tem que brigar para tirar elas, não para que elas entrem lá dentro. Então, essa relação nova das pessoas com a cidade, que elas têm uma autoestima e se identifiquem com ela e elas vejam ali um portal para o futuro e isso faz que a gente possa crescer. Então, eu quero aproveitar aqui, já que a gente está quase encaminhando para o finzinho do programa, repercutir com o Janon e Lúcio. Então, essa fascinação que o Dietmar apresenta, como motivar, como fazer com que as pessoas se engajem na própria cidade, tem como? Eu acho que tem duas coisas. Uma, corroborando com o que o Dietmar colocou, é que é indissociável numa cidade arquitetura do urbanismo. Isso é uma relação dialética, então, tem que ter uma produção de uma boa arquitetura e ele é um ótimo arquiteto, deixa que tenha uma obra muito boa aqui. Mas, tem uma outra coisa que me preocupa no momento e é uma coisa atual. A questão da violência urbana. A coisa principal é a população, a sociedade, ocupar o espaço urbano. Se você não ocupar o espaço urbano, você não tem cidade, você não tem relacionamento. Essa história de ter que ir para condomínio fechado e para shopping center é um absurdo total. E, o Rio de Janeiro, nos últimos anos, teve essa qualidade, a volta do espaço público, a qualificação do espaço público. Infelizmente, nós estamos vivendo um período de transição que eu não sei para onde vai dar, mas que é muito grave, que é essa questão da violência urbana impedindo e inibindo as pessoas de transitarem na rua com a tranquilidade que precisa ter que você tem em outras cidades. Então, eu acho que também não é uma coisa de só jogar nos ombros do Estado isso. Eu acho que é uma questão da sociedade estabelecer as parcerias necessárias para a gente reverter esse processo. e as pessoas voltarem a ocupar a cidade. Isso, de certa forma, vai dar uma vida e vai fazer esse engajamento aumentar. Podendo, as pessoas vão ocupar a cidade. Eu comentava com eles, inclusive, que eu acho que uma das atuações nesse sentido mais importante do atual prefeito foi o Parque Madureira. O Parque Madureira, para quem não é do Rio, é um parque construído na zona norte da cidade, um parque dos maiores que a cidade do Rio de Janeiro tem atualmente. eu acho que vai ficar como um legado dele, independente das outras coisas que está fazendo, o que vai acontecer, mas eu acho que isso é uma coisa. E numa região que tinha pouco, certamente, as pessoas ali do entorno e mais do que o entorno, se você fizer uma pesquisa, vão falar. É uma nova visão política, uma ruptura essa visão política, que dá qualidade onde que não tem qualidade, ou seja, não é somente o lado do chocolate da cidade que é a zona sul, mas o lado da zona norte e o oeste. Mas é importante também frisar que que nem o Parque do Flamengo que é maravilhoso, se você não tiver segurança, você não vai andar nem no Parque do Flamengo, nem Madureira e nem da rua da esquina para ir ao boteco, como diria Nelson Rodrigues. Muito bem, a gente está citando aqui lugares no Rio de Janeiro, mas você de qualquer cidade do Brasil com certeza se identifica no que estamos falando aqui, sem segurança, você não vai sair de casa para ir no parque, na pracinha, na esquina, seja onde for. Mas essa discussão sobre o envolvimento das pessoas e o desenvolvimento urbano segue ao longo dos próximos dias na série do Sala de Notícias. Mostro para você mais uma vez lá no nosso site futura.org.br barra sala de notícias. Vamos colocar na tela? A gente tem aqui o primeiro episódio já disponível e você pode saber mais sobre a programação dos próximos dias. dando como referência para você buscar mais informações sobre políticas públicas no Ministério das Cidades. Está aí o site acidades.gov.br para você saber o que está sendo desenvolvido em relação à estrutura das nossas cidades e ainda dados sobre cidades brasileiras no IBGE está em cidades.ibge.gov.br Está certo? Por agora obrigado aos três pela presença infelizmente o nosso tempo é curto mas foi um prazer uma grande aula ter vocês no estúdio comigo hoje muito obrigado Eu que agradeço Obrigado